E Londrina já tem uma nova campanha incluída oficialmente no calendário de comemorações. É o Londre Páscoa. A lei foi inspirada no Londre Natal e o objetivo é incentivar a atividade econômica na cidade. Soraya Barros volta e tem mais informações ao vivo com a gente. Boa ideia, né, Soraya? A gente, época de Natal, tem aquelas campanhas maravilhosas para fomentar o comércio, né? Nada melhor do que fazer igual na Páscoa também, né? Exatamente, né, Sérgio? Até porque a Páscoa também é uma data muito bonita e que pode ser aproveitada, inclusive, para o desenvolvimento econômico da cidade. Essa lei, então, é de autoria da vereadora Sônia Gimenez, já foi sancionada, então, pelo Poder Executivo. A partir de agora, então, Londrina e Páscoa passam a fazer parte do calendário comemorativo do município e vai ser comemorada, então, na quinzena que antecede a Páscoa. A intenção é justamente essa, fomentar a economia na cidade, incentivar as atividades econômicas na cidade, nesse período da Páscoa, que é bastante chamativo, né, convidativo para as pessoas. E como que vai funcionar isso? Bom, esse projeto, então, essa lei, aliás, né, que já foi sancionada, ela prevê, então, um incentivo a micro e pequenos empreendedores, também para aqueles que são autônomos e para os comerciantes gerando emprego e renda. Também permite que o município possa fazer, então, parcerias para a realização dessas atividades no período do Londrina e Páscoa com entidades civis e também entidades religiosas. E daí prevê também a realização, por exemplo, de ações solidárias com arrecadação de alimentos, de doces, de vestuário, para distribuição, então, para famílias carentes e principalmente para as crianças e a realização de atividades artísticas e culturais e também prevendo aí a decoração da cidade, então, que deve receber uma decoração temática da Páscoa para poder chamar as pessoas para poder visitar. Isso não deve acontecer só na região central, mas também nos bairros. Toda essa movimentação, então, para ajudar no desenvolvimento econômico da cidade. Cid.